Música Essa raiz seca de árvore para muitos é apenas uma raiz, mas quem tem a sensibilidade desse artesão barretense, Reginaldo Ulisses Pinheiro, de 48 anos, enxerga outras formas nas raízes retorcidas, antes mesmo de começar a esculpi-las. A escultura e o entalhe estão na vida desse artesão barretense. Além de peças como essa, com muitos detalhes, ele também realiza objetos como esse, que é o entalhe identificando o numeral de sua residência. É Reginaldo quem faz os bancos de sua casa e até as jardineiras das janelas, que acabam atraindo borboletas. Mas o talento nascido com ele transparece mesmo é nas suas esculturas, que extrapolam os limites do artesanato, virando arte pura. Na realidade, desde criança eu faço isso, mas surgiu mais agora, através dos 12, 13 anos atrás, que eu tentei me professuar mais, começar a mostrar meu trabalho. A riqueza de detalhes das peças chama a atenção. As raízes encontradas nas matas próximas a sua casa no bairro frigorífico transformam-se em animais e plantas de uma natureza que resgata da própria infância. Um exemplo de diversidade de temas em uma mesma peça, Reginaldo mostra nessa escultura. No caso aqui em cima, um bugio urrando ou na madrugada ou no entardecer, que eles costumam urrar na floresta. Aqui do lado, se você ver, esse aqui é um coiote uivoando à noite. Um cebo, ele está dormindo. Se você ver bem, ele está dormindo. Esse aqui representando um javali. Esse burilo aqui, ele está no meio da ciposeira, se você ver. Aqui é o seguinte, deixa eu mostrar daqui para a gente entrar dentro. Aqui eu fiz uma cachoeira, ela está alimentando um rio, onde está indo um jacaré, está indo um pouco a peça, você vê aqui. Ele está indo para cá, uma borboleta sentada ali. Esse aqui também é um outro javali no rio verde. Do lado de cá tem um formato, do lado de cá é outro. Aqui eu já fiz um animal que eu nem sei te explicar, mas eu sei que tem vários tipos de animal que a gente nem conhece. Coisa da cabeça. Aqui já tem um cachorro, aqui tem um outro bicho. Não sei que bicho que é, eu fiz. Parece um porco do mato. Um porco do mato, pode ser. E aqui, eu quis fazer a lua. Você pode ver que está chorando, esse animal está chorando. O que está acontecendo, o desmatamento, as coisas, estou sentindo, o que está acontecendo no dia a dia. Mas o que tem de talentoso, Reginaldo tem de humilde. Ele ainda não vendeu nenhuma das peças, o que espera fazer a partir do momento em que o público conhecer a sua arte. Na verdade, é o seguinte, o meu sonho mesmo é trabalhar com o meu próximo, vencer com o meu trabalho mesmo, sem depender de ninguém, eu mesmo fazendo minhas coisas, sem depender de ninguém. Tenho que fazer sucesso. O meu endereço é que é Avenida Estação Frigorífico, número 245, que é próximo ao batalhão, quase no fundo do batalhão. O telefone é o DDD 17, 9-9107-3562. Música 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 Legenda Adriana Zanotto